Bem, em primeiro lugar eu espero que nós consigamos reunir, e estamos a reunir, um conjunto importante de autores. Um dos objetivos do festival é dar a conhecer novos autores, portanto, levar livros e levar autores que não são tão conhecidos a um público mais vasto. Uma das nossas preocupações é essa, desde o início que nós pensámos que este festival teria que ter uma vocação lusófona e em particular uma forte ligação ao Brasil, por todas as razões, mas também porque muitos dos visitantes, das pessoas que vão, que visitam Óbidos, são brasileiros, são brasileiros também que compram livros nas livrarias de Óbidos, e por todas as razões, por causa da língua, etc. Portanto, essa é uma vocação de festival, essa ligação ao Brasil. Eu acho que tem essa oportunidade única, um leitor tem essa oportunidade única de poder conviver com o escritor num ambiente fantástico da cidade, da vila de Óbidos, e em festa, num ambiente festivo também, porque a ideia é essa, é que seja uma festa da cultura, uma festa do pensamento, uma festa da literatura. E essa possibilidade única de encontrar o seu autor preferido, de poder sair com o seu autor preferido, levá-lo a jantar ou a dançar, eu acho que é isso que nós queremos que aconteça também em Óbidos.